Música 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 Joao Schottwein, bravo! Um, dois, três, super! Prost zum Molde! Prost, Prost! Prost, Prost! Prost, Prost! Prost, Prost! Super! Prost! 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 E da rei pego em dia até a hora E a hora E a hora E a hora Cusimusimus O Bicho 7 O Bicho 7 O Bicho 7 Amém. 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 Ruz. 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 Amém. 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 Um... Um... Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos lá, o que é isso? Bravo! Nunca bem, nunca bem! Obrigado. 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 Obrigado.